Tá agorizado. Amanhã a barulheria é o palco, agora são 3 horas da manhã. E deu boa, entendeu viajada? Só parei no que eu saí do mar, solaram as 10 horas. Só parei no Costa Brava pra botar um óleo no motor. Pegar uma água e marcha. Tá agorizado, tem que parar só aqui agora. Parar não, né? Pique direto no caso, né? Ai, 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 larbão. Ai, quebra-fora, meu Deus. Era bom, era crescido assim, não era. Medo daquela máquina lá correr. Você não tá doido, não, eu filmei pra vocês a máquina lá, mas aí depois eu, na hora que eu descarregar ali, eu filme certinho. Uma máquina, tipo uma caixa. Bem quadrada, assim, sei lá o que que é pra fazer. E aí, vamos levar ali pra Santana de Parnaíba, Santana de Parnaíba, é um nomezinho, moço. Nunca ouvi na vida, cara. Nem sabia que existia. E aí, vamos ali entregar e vamos ver o que que vai dar, né, de manhã sempre. O que é o boato é trancar a castela, uns horas de manhã sempre, seis horas. Então, vamos ver, vamos descarreglar e veremos, gente, será de nós. E aí, rapaziada. Tem uma aí pra tu carregar a peça, né? É uma máquina. E aí, rapaziada. Tem uma aí, gente, né? Tem uma aí, gente? Tem uma aí, gente, né? Tem uma aí, gente. Tem uma aí, gente, ó. Tchau. Tchau. Descarregada, bicha. Já era. E agora é só ver o que que vão me dar, se vai parar mesmo, se vamos embora, não sei ainda, tem que ver isso ainda, meu deus. Aí ó, temos o carro vazio, Pará, Pereirem, tô no postinho aqui. Vou carregar só amanhã. Tinha Santana de Parnaíba aqui mesmo. Daí fiquei vazio cedo lá, né, daí vim pra cá. E eu consegui matar a bateria do Fuscão. Eu sou um gênio, galera. Aí ó. Nem sinal, cara. A sorte que tinha vindo uns P.A. aqui, tirar foto, conversar, que foi zorado, aí eu mandei mensagem pra ele agora. Vai vir me desempenhar, hein. A sorte, ó. Veio aqui nesse posto, não tem banheiro pra tomar banho. Aí eu tenho que ir lá no Barueri lá, no Grau Barueri, pra tomar um banho. Porque eu tô necessitando um banho, porque ontem eu não tomei, dei uma bicicleta. As maiores do mundo. Daí o P.A. vai trazer a bateria aqui pra não ir trocar. Pra trocar, pra fazer pegar, no caso. Também tá lá. Esse caminhão tem que, pra carregar o celular, tem que deixar a chave virada. Porque senão ele não carrega. Eu acho que eu deixei ele muito tempo pra achar a virada. Daí, matou a bateriazinha. Ai, ai, ai. Eu vou tirar aqui, pra hora que ele chegar, é só colocar a dele pra você pegar. É, rapaziada. Tem que ir tirando. A TSP que eu ainda descarreguei. Ainda descarreguei ontem. Aí vim carregar hoje aqui de novo. Carregar outra máquina aqui. Aí temos aqui esperando pra carregar. Daí eu pousei lá no... Eu pousei lá no... No grau Barueri, onde você vê, né? Daí... Hoje de manhã o caminhão não pegou. Foi uma trabalheira pra fazer pegar. Só que tava morindo o Guilherme. E o... E o outro doido lá, que eu não esqueci o nome. Não é Guilherme. É... Não esqueci o nome dele. Daí conseguimos fazer pegar. Daí cheguei aqui, deixei o caminhão ligado. Pá, pá, pá. Daí desliguei e agora não pegou de novo. Não sei o que esse caminhão tá tendo. Acho que não tá carregando a bateria, sei lá. Não é possível. A bateria é novinha. Não... Não segurar a carga. Sei lá o que que tá dando. Daí tô aqui esperando pra carregar. Tomara que ali eles tem um cabo pra fazer uma ponte, um... Eu já tô até pensando em tirar a bateria da empilhadeira. Qualquer coisa. Pra fazer pegar. E depois que pegar, tchau, né? Daí carrega e vou embora. Vou parar só em casa, né? Ó a camiseta do Bassi Frutas. Patrocinador oficial Bassi Frutas. Quem quiser encomendar camisetas. Camiseta, ou boné, ou calça, qualquer coisa. É só ir lá no Instagram dele. Que tem o... Que tem o site da loja lá. No Instagram. Da loja. O Instagram da loja é arroba Bassi Frutas. Arroba loja Bassi Frutas. Arroba loja Bassi Frutas. Alguma coisinha. Ele tá tendo essas camisetinhas lá. Ele fez... Ele pediu pra fazer caminhard também. E aí fizemos. Quem quiser tá adquirindo, é só chamar. Chama na... Arroba loja Bassi Frutas. Envio pra todo o Brasil. Aí vamos ver o que que vai dar aqui. Só sei que eu tô lascado. E aí